Leopoldo Ferreira, obrigado irmão, aqui pela sua presença. Boa noite, Ari. Poderia falar um pouco sobre as classificações dos Exus doutrinados, coroados e se houver tronados? Agradeço a oportunidade. Eu dei um ampaçã sobre isso, quando eu falei aqui sobre esses graus, né, essas graus, se a gente pode chamar dessa maneira. Mas, religiosamente, as pessoas gostam de chamar dessa maneira, doutrinados, coroados, né, é uma outra maneira de você enxergar isso. Mas talvez pra gente explicar isso aqui um pouco melhor, vamos pegar aqui um determinado caso de uma consciência que teve uma queda consciencial muito séria, quando tava aqui na Terra, né, fez besteira, bobagem, vocês sabem os equívocos que as consciências têm quando aqui estão. O que vai acontecer com essa consciência no seu desencarno? Ela vai pra uma paralela espiritual negativa, em comunhão com a sintonia que ela estava. Geralmente, situações ali muito terríveis, né. A depender dessa queda, inclusive, ela vai parar em determinadas realidades esvaziantes, ela vai perdendo, 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 até que chega um ponto ali que ela não tem mais o que oferecer. Geralmente, ali acontecem catarses emocionais, né, aí vem outras consciências que a resgatam, em geral, consciências daquele ambiente, e que fazem determinadas ofertas de trabalho para elas, dizendo que, olha, você trabalhando, você vai se ajudando, você vai se compreendendo, essa coisa toda. Geralmente, as histórias do Exu são muito parecidas com essas, né. A partir desse ponto, independente se ele foi doutrinado ou não, houve um aceite implícito dele para que ele pudesse, enfim, chegou no fundo do poço, né, vamos voltar. E a melhor maneira, assim como na Terra, é o quê? Trabalhando, né. Eles se vinculam, trabalham muito, vão passando de grau em grau, chega um ponto ali que, a depender do que eles fazem, da maneira como eles fazem, quanto fazem, a corrida dessas consciências aqui tem coisa que não acaba mais, não é fácil não, viu. Crescer, formar falanges específicas de trabalho, e aí vai tendo esses níveis, né, doutrinado, coroado e tudo mais. Mas não me parece que isso seja uma coisa meio escola, não, que você vai passando e... Não, tem toda uma dinâmica própria a isso, tem muito a ver da bagagem dessas consciências, do passado. No meu caso, especificamente, sempre me chamou a atenção isso. Sempre que eu ia nesses locais, nos momentos de trabalho, de entidade que aparecia se manifestar. Olha, eu rodei um monte de terreiro nesse São Paulo afora aqui, em outros estados fui também, mas em São Paulo, com toda certeza, que é onde eu moro. Visitei muito, 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 por outros motivos. E eu sempre percebi uma certa reverência dessas consciências para com a minha pessoa, que eu achava muito indelicado e inapropriado isso. Essa coisa aí de Exu ficar com você e tal, não gosto nem de explicar. E segundo essas consciências, era justamente pela minha jornada pregressa, que eu supostamente tenho, e outras jornadas, e que não é porque eu estou aqui agora que a gente perdeu determinadas coisas que conquistou e amealhou. Essas coisas estariam aqui nos outros corpos. Eles dizem isso, eu não vejo nada disso. Mas parece que sim. Então, hoje uma pessoa está aqui na carne, exercendo um determinado trabalho, ignorante, inclusive, sobre esses assuntos, seguindo até uma outra religiosidade, e no passado esteve muito vinculado a esse mistério. O que a gente percebe claramente é que, por algum motivo cósmico, não sei exatamente qual é, mas essas forças que estavam há muito e muito tempo adormecidas, bom, a gente sabe, em função de questões religiosas, estão voltando e brotando. Eu tenho até uma certa teoria, que eu digo que, no caso do Brasil especificamente, nós vamos ter aqui, na linha do tempo, uma mistura clara, na minha opinião de Ari. E olha que agora eu vou afrontar todo mundo, agora eu vou afrontar todo mundo com a minha teoria. Mas parece que tem sentido. Me parece que o futuro da religiosidade desse planeta, porque sim, mesmo depois de reintegração cósmica, mesmo depois de alguns eventos, fica achando você que a religião vai acabar, não. Porque uma quantidade imensa de consciências necessitam ainda desse processo. É para além das nossas escolhas. As necessidades humanas são muito maiores. E eu acredito num amálgama da igreja cristã, da umbanda e do protestantismo, e tem mais, neopentecostal. Na minha opinião, na linha do tempo, essas coisas vão se fundindo, vai virar uma outra coisa. E boa parte das consciências que a gente vê se manifestar aqui, vai se manifestar em todas. Isso aqui é algumas fofocas que eu ouvi. E parece... E quando eu olho para o dia a dia, parece que tem toda a cara de Brasil isso daqui. Tem toda a cara. Parece que, na linha do tempo, a gente vai ver alguns amálgamas aí, né? E que talvez sejam até interessantes do ponto de vista da tolerância, né? Do ponto de vista de respeito, vai ser a única maneira. E vocês sabem por que qual é a base dessa teoria? Porque isso sempre aconteceu dessa maneira. Sempre aconteceu. Para que, religiosamente, as coisas houvessem uma certa paz e harmonia, havia concessões aqui e ali, né? Embora eu não estimule as pessoas, aquelas que já alcançaram determinado nível, a continuar a sua evolução através do processo religioso, mas eu respeito profundamente a todas que estão nesse momento, né? Em certa medida, para aquelas que estão nesse momento, eu até estimulo mesmo, né? Continuo e faço. As minhas ideias são um pouco diferentes aqui das outras pessoas nesse sentido. Obrigado demais pela pergunta, irmão. Obrigado. 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 Obrigado.